E aí nigos tranquilos pessoal, sejam bem-vindos a conhecer mais um vídeo aqui no canal Mais um diazinho daqueles que vocês curtem demais, que tem uma galera que gosta Que é o dia da Blaze, rapaziada E hoje é sem muita papas na língua, a parada é fazer grana A gente tá focado em jogar todos os jogos possíveis do site, né? E fazer o máximo de dinheiro possível, assim E hoje a gente vai começar com uma graninha boa, que são 4 mil reais Então assim, vai ser um vídeo bem da hora, a gente vai postar de tudo, tudo que tem no site E a ideia é ganhar bastante dinheiro, demorou? Se você curtiu o estilo de vídeo, deixa o like já aqui embaixo, já se inscreve no canal, fechou? E agora sim, bora pras apostas Bom, guys, já tamo então aqui no site da Blaze pra tentar ganhar um dinheirinho aqui hoje Mas tem estratégia? Hoje eu não tô com ideia em nada, mas eu queria jogar uma variedade de jogos aí hoje É, a distribuída, 1.80, vai, 80%, confia Relaxa, relaxa, pode tirar Ah, pô, cliquei Distribuída Porque pra quem não sabe, primeiro de tudo, o site da Blaze é um site de apostas Então se você é menor de idade, não adianta entrar só pra maior de idade Porque é a aposta, tem o risco da perda Tem que ser maior de 18 anos, não tem jeito Só que tem vários modos de você apostar aqui Um deles é o clássico Crash, que o gráficozinho vai subindo Você tem que tirar o dinheiro antes que estoure Você pega o multiplicador da onde você tirou Agora ali seria 4 vezes 4 vezes o valor Tem o Double, que é bem vibe casino, então é preto, vermelho ou branco, né? O preto e vermelho pagam 2 vezes e o branco 14 Tem um que a gente começou a jogar, que a gente gostou bastante Que é muito da hora, que é o Minds E tem outros modos aqui, vocês podem entrar pra explorar Porque inclusive, usando o nosso código que tá na descrição Você ganha o dobro do depósito Até 2.500 reais Incrível, maravilhoso Tem várias formas de você depositar aqui Uma das mais incríveis e rápidas é o Pix Famoso Pix, mas tem cartão de crédito, PICP, boleto Tem de tudo, hein? O Breve NinjaCast tem que estar aí, né? Mas vamos pro que interessa Que a gente tá aqui com 4.000, a gente entrou forte Eu vou viajar amanhã Então eu espero que a gente tire um profit legal Pra dividir aqui, meia-meia Pra aproveitar na Europa Primeira vez que eu vou, né? Então, que a sorte esteja do nosso lado Então vamos lá A gente quer começar o quê? Na mina, que dá pra brincar um pouquinho Pode ser, né? O objetivo é o quê? 12.000, triplicar? 12.000 é dinheiro, né? 8.000 reais de profit? Então vai, que é 4.000 reais Mas aí troca pro euro, que aí já é... Aí já virou 12 euros Ficou muito pouco Mas é isso Vamos começar o quê? 5.000 aqui? Vai, então vai a risca, né? E aí 500 a gente vai com quanto, né? A gente só vê se tá sentindo o nosso sólho Ah, mas é que eu não gosto desse minas com muito mina, não, véi Então o quê? Com 8? Mas é que 8 é pouco multiplicador Ah, acerta uns 4 aí pra você ver, quer ver? Então vamos lá 8. Começa a jogo Ai, olha lá 500 já virou 680 E virou nada Tá vendo? Entendeu? É que é pouco, né? Mas é que você tem que acertar 2 Que você não tá acertando muito, né? É, você tá acertando nada Beleza Virou quanto? 1.000 1.000, volto Garante ou vai mais um que aí vai gerar? Tem que você dar mais um, só pra ver? Ah, filha E tá vendo? É muita bomba, mano E deu só 3 vezes, véi Então vamos pra 1 de 5 aqui Acertar uma fileira? Nunca essa fileira funciona, né, véi? Vai funcionar E agora? Vamos secular aqui e acertar 2? É Meu amigo, filho Duas Duas Aqui? Então eu não sei, cara Eu tô com medo Meu Deus do céu Vamos! Não vi, Alex Mas sai daí agora, meu filho Pelo amor de Deus Meu Deus, eu botei 500 Eu tirei 3.900 7 vezes Maluco! Aqui tá muito bom 8 vezes, né? Agora que a gente fez um ProfitBall Vamos jogar mil em uma cor O que você tá sentindo? Vermelho? Ah, já Já Ele foi preto Ele foi preto Ainda bem que você não jogou Olha quanto preto, maluco Vamos agora no vermelho Vermelho É possível E vamos botar 100zinho no branco, né? É que 100 no branco é triste, né, velho? É só 1.400, quase não se paga Quer dizer, só pra... A gente tá jogando ali Porque eu acho que sei lá, né? Só pode ser que ganhou no branco E não ganha nada, né? Olha, só a gente tá jogando aqui? Cara, só a gente jogou... Ué! É isso, mano? Aparentemente na era que morreu A gente ganhou, galera Morreu e a gente ganhou, velho Ele ficou perdido Foi muito preto Então... Ganhei? Ganhou, pô Ganhou, beleza Mas tem que tá ruim mesmo esse double Mano Vamos pra mais aqui de novo 10 500 500 A gente tem que acertar o 3 3 ou 4? V3 Vamos acertar o primeiro 3 A gente... Então eu vou fazer um L aqui Eu senti esse L Você tem que ser 3 pra pagar bem, eu acho Nossa, mas só pegou bomba, velho É muita bomba, velho Tem que... Acho que esse em sequência, assim... Você vai ter que ser pingado, velho Pingado? Então... Tem que ser pingado Do 1 no caralho Beleza, aí, ó Outro aqui Boa E outro aqui É pingado, claro É pingado 2300, velho Pode sair, sai? Mais um... Não, 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 vamos garantir Eu ia clicar nesse aqui Vamos ver Vamos só garantir Ah, ainda bem Vamos fazer o seguinte Vamos com 18 E vamos botar 100 Quais chances de acertar, velho? E eu vou jogar 3 Impossível 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 3 2, eu acho possível 3 é impossível Olha, é impossível Nossa, se desse essa filhada aqui Mano, você nunca vai acertar isso daí, velho Caraca, a gente tá pouca opção, né? É, mas vai, tenta aí 100 reais só, velho Vamos 2 Ai, mas clica aí Você vai ver quanto multiplica Só pela curiosidade do homem Hum, não dá nem pra saber Não dá nem pra saber Vê, ô, amigo Aperta no mesmo várias vezes A gente vai acabar o nosso dinheiro, né? Aí, ó Ó, é 3 vezes já, velho Mais um Vai pra 13 Tem que tentar, velho Nem compensa sacar só isso Vamos acertar 2 conjuntos assim Não tem 2 por 1, velho Tem, é sempre parece 2 conjuntos, ó 1, 2 aqui Tá ficando diagonal É impossível Algum canto eu vou achar 2 Achou Boa, boa O tempo que a gente tava, velho Não compensou, mano É, tá, entendi Então, vamos de 10 E vamos de 500 e acertar 2 Que que cê acha? Vai, tenta aí, fé Tenha pra acertar 2 Beleza Boa, aí você tirou o pago Caramba, você foi simpático Foi bom, foi bom Maravilha Vamos fazer o quê? Solto Maravilha Bom Caraca Beleza Beleza Começamos aí bem Agora já tu gostei Que a gente foi muito positivo Entra aí com 500 já, já Vai 500 aqui E sai no ponto 8 Sei lá 1.8 80% de valor, né Nem é tão Beleza Bota 1500 e sai com 1.80 1.80 1.80 1.80 Vai, 80% Confia, cara 1.80 Não tem 1.8 Tem o quê? 60 rodadas já, velho Será, né É 1.80, velho Ó, a última rodada Foi a penúltima, velho Então relaxe Relaxa, relaxa Pode tirar Não cliquei Não, não Não Aí foi pecado Sacanagem Aí foi pecado Aí eu batendo de novo Já começou Não, aí foi pecado Não, essa daí 1.79.8 é a mesma coisa, velho Número arredonda Qual é? Olha, eu tô acreditando Tô abalado, mano Abalado Duas vezes Não, ponto Não chegou nenhum Não, não tira Tá bom Já ganhamos mil reais Já ganhamos dois mil reais Já ganhamos muita Boa Aqui, aqui me dá muito Eu gosto muito do grá Eu quase vomito aqui É o meu favorito Eu quase vomito Eu vou botar dois mil no vermelho Não, é no preto Preto É preto, é preto Não, vermelho Não é vermelho Essa indecisão Vou botar dois mil no branco 500 no branco Tá aí Não sabe onde jogar Jogar no branco Só tá, mas tá bugado Só tá gente jogando Não é só a gente É, acho que tá separado Só pra gente só se assistir Só se a gente se ver, né Que a gente ia ter acertado o acerto Eu falei que era preto, cara Só tá vindo preto, mano E aí, preto de novo? Agora eu não sei não, velho Eu quero atacar três mil uma cor Três mil? Três mil, cara Ah, três mil é no preto, né Nossa, certeza Só veio preto é preto Não, certeza não tem É preto Bota no branco Só pra indicar de consciência Sei lá, 200 reais Aqui não vai dar porra nenhuma Nem se paga Mais alguma coisa É, acho que se não for preto Eu vou convulsionar, cara Não é preto Se não, você pode já ir no crash No ponto 5 Boa! Fala aí, é preto Tá todo mundo preto, velho Lindo, lindo, lindo Tamo com quanto? Agora a gente tá bem Agora a gente tá Então com quanto? Atualiza site 10 mil reais, cara Volta pra mim, né? Volta com 500 aqui A gente vai nessa brincadeira De acertar dois Ah, ó Então fazia Lembra, pingado, pingado Pingado é Brasil Agora você explodiu É na primeira, né? Acerta o primeiro e fim Pingado Não é isso aí Tem que ser conjunto, cara Joga no... Ó, aqui lá no caralho Pua, né? Aí, ó Aí, ó Voltando pra onde a gente tava Agora a gente tem que acertar três, né? Então vai três É 500 até acertar três, irmão Então vai E pingado Eu gosto do pingado, cara Eu dei essa adrenalina Só que aí foi foda Mas aí já tinha morrido de qualquer jeito Beleza Longe Aqui? É bom Ai, mas agora lá pra baixão Aí, ó Aí Ó aqui No primeiro que você clicou Primeiro Eu acho que é que nem Fala dele, caralho Fala dele Boa, boa, boa 11 mil Ai, aqui tava gostoso 11 mil Que beleza, hein? Não acho que agora dá pra gente Dá uma sequelada aqui 200 É Se você acertar o primeiro É vezes 4.6, velho Beleza Saiu, saiu Saiu muito, mano Meu Deus do céu Agora joga com o Pokabomba ou valor alto? Agora a gente vai fazer 4 Vai tacar mil nessa caralho Isso, isso Interessante E vai fazer uma fileira Não, mas essa coisa de fileira Isso de fileira é muito ruim, velho Você vai dar que a chave se volta pra onde estava Eu não tenho Eu não sei Mano, o próximo clique é 3 vezes Qual a chance de ser 3 vezes? Eu não sei Nossa senhora Ai, quase vomitei Nossa senhora Tô com 10 mil, cara Só precisa de mais 2 mil, né? Se você jogar 5 mil com duas bombas O que acontece? 5 mil com duas bombas Você tá clara por isso, né? Só pra testar Só pela matemática pro brasileiro Duas bombas, tá? Você tem só pra ver o que acontece? 1, né? Se eu clicar na bomba Eu vomitar, cara Eu também vomitar Tá Ó, saiu com 70 reais Caramba Não vale nada a pena 70 reais, velho E agora dá quanto? Sai, cara Isso daí é horrível 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 Horroroso É? É 2 mil É, 200, né? 2 mil é menos pior Mas não fica nessa sequela Vai passar a passo Passa a passo, é Beleza Já foi 700 reais Mais um Só mais um Beleza Saiu com 4 mil Maravilha 3 mil Gente, que que é isso? A gente acabou com isso aqui Foi lindo, não teve nada Agora dá win no Crash 1.1 Você ganha tudo É, é real Porque 10% a gente consegue Quase fechado a 14 mil Você dá win no 1.1 Não, mas a gente não precisa de 14 mil A gente entrou com 4 mil Já virou 13 mil Caramba, eu ganho a maior grana É, irmão Nossa, é verdade, irmão Caralho Se quiser dar um brincado Não, não quero dar não Pra mim tá bom A gente vai fazer agora o seguinte 900 Que era a nossa 9 mil isso daí 900 Em 17 Começando Não, você que correspondiu Saiu 2.600 Caralho Caralho Maravilha A gente encerra 15 mil Foi 10 mil de profit 5 mil Vou ver 800 euros Tá ótimo Incrível Se o euro não fosse Tá valorizado É incrível Jesus, guys Deixa o like Que vocês curtam Esse estilo de vídeo Aqui no canal Não esquece Nosso código Dá o dobro do depósito Mas você tem que ser maior de idade Pra poder jogar aqui na Blaze E a gente vai ficando por aqui Com mais um vídeo, né? Exatamente É isso Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau